Chegou, mas ela vai embora como todo dia está acontecendo. É justamente por isso que os moradores aqui solicitaram a presença da nossa equipe. Nós chegamos aqui, recebemos a informação que a energia retornou para cá há poucos minutos. Mas está todo mundo no meio da rua porque o pessoal nem conseguiu voltar para casa. A gente vai mostrar, o Cleito está mostrando aí a movimentação dos moradores aqui que já não aguentam, já não suportam mais essa situação da energia. Segundo eles, há cerca de 20 dias vindo e voltando e tem gente aqui já pegando prejuízo. É o caso desse comerciante que eu vou falar com ele agora. Você tem uma distribuidora aqui na região, inclusive nem está abrindo mais porque o prejuízo já é grande. Já é grande demais porque se a gente comprar a mercadoria, pouco tempo ela esquenta. Porque duas, três horas, cinco horas fica faltando energia. E no caso do equipamento da gente, que é os freezers, na verdade, quando volta a energia, é perigoso ainda queimar, na realidade. Quanto de prejuízo já até agora? Nessa verdade, em 20 dias a gente está parado. Então, se 20 dias a gente está parado, se fizer uma contabilidade básica, a gente tem mais ou menos um prejuízo de mais ou menos 10 mil hoje. Na mesma situação que o Carlos vive, eu vou pegar o microfone aqui. O seu Messias, que é morador aqui bastante antigo na região, foi quem, junto com os moradores, solicitou a presença da nossa equipe. O que a empresa diz para vocês com relação a esse problema? O que está acontecendo? Por que falta tanta energia aqui nesse pedaço do Bonearo e Minha Ponte? Eu já reclamei, eu tenho mais de quase 20 protocolos. Os funcionários, o próprio funcionário da AN, quando vem aqui e me fala, eles têm que trocar ou transformador ou dividir, que não suporta, não suporta. Isso aí é uma burocracia danada para eles fazerem esse tipo de serviço. E como eu tenho a minha sogra, que é idosa, tem mal de osar, e mais de 100 anos de idade, ela necessita de aparelhagem para respirar, aspirar ela. Sem energia não tem jeito. O senhor está com um talão na mão, e aí esse talão, para você que está em casa assistindo, mostra às vezes, inúmeras vezes, que o senhor já entrou em contato com a empresa para resolver esse problema. Só que é assim, por exemplo, agora tem energia, amanhã que hora a energia falta? Seis horas, seis e pouquinho, horário de pico, ela acaba. O horário está todo mundo em casa, cai energia? Cai energia. Eu liguei na ouvidoria, no primeiro nível, eu tenho os protocolos aqui e tudo, mas eles falam que vai resolver no outro dia, está do mesmo jeito. Eu vou falar com essa outra moradora aqui também, que no caso de vocês lá, a geladeira não suportou, já era. É, isso aí, não suportou, tipo assim, estava caindo toda hora. Aí, quando voltou, ficou, tipo assim, baixa a energia, entendeu? Então, queimou. Aí, ficou R$ 500 para arrumar a geladeira. Todo mundo aqui mora na região. Só para você ter em casa, sem casa ter uma noção, seis horas da tarde, às dezoito horas, todo santo dia, há cerca de vinte dias, a energia aqui simplesmente vai embora. Ela some. Quem mora aqui fica no prejuízo, quem mora aqui fica no escuro, quem mora aqui fica sem ter a quem recorrer, porque os moradores nos contaram que já acionaram a empresa várias vezes, só que o problema não é solucionado. A nossa equipe foi chamada para cá porque não tinha energia. Nós acabamos de chegar, a energia voltou, mas isso acontece todo dia. E para vocês aqui, de falar com essa outra moradora, não dá para ficar segurando uma situação dessa por muito tempo. Não, não dá. Eu trabalho com confeitaria, eu dependo exclusivamente da energia. E assim, o nosso trabalho fica totalmente parado durante horas. E é todo dia, todo dia, vai atrasando ainda mais o nosso serviço. E a empresa diz o quê? A mesma coisa que fala para o município? A mesma coisa, eu ligo, aí solicito que é de emergência, eles dizem, não, a equipe já está no local e é o horário que eles falarem. Todos os anos, nessa época, acontece isso. E eles têm que colocar um transformador. O ano passado, eles vieram para colocar, trocaram alguns postes e acabou o material. Eles foram embora, nunca mais.